Uma patroa ameaçou uma funcionária. O que ela disse é que virou boletim de ocorrência. Ela disse o seguinte para a funcionária, eu vou desossar você na faca. Se isso não é uma ameaça de morte, eu não sei o que é, né? Vai lá, Jean. Para a rua de segundo boletim de ocorrência, compareceu à unidade policial por volta das 12 horas e 24 minutos de ontem. A vítima, uma mulher de 28 anos, relatando que trabalha para a autora, a mulher de 47 anos, há cerca de três meses. De acordo ainda com a vítima, a autora está sempre muito nervosa e discutindo com todas as funcionárias. Sendo que na data de ontem, por volta das 7h30 da manhã, após a discussão com a mesma, a patroa de posse de uma faca disse à vítima que iria desossá-la. Inclusive, as demais funcionárias teriam presenciado os fatos. Diante da ameaça, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência.